Galô, galô Boa jogada de Marquinho e Marco Túlio Ele cruza, mas a zaga afasta O meio Daniel solta a bomba e a bola acerta o travessão Marco Túlio tenta de cabeça O Flamengo abre o placar com Bernardo Marco Túlio tem essa chance após jogada de Marquinhos Marquinhos encontra Anderson, que chuta para fora O goleiro do Flamengo defende esse chute de Daniel E na sequência, Cícero empata para o Galinho Final, Atlético 1, Flamengo também 1 O Galo joga por uma vitória simples para ser campeão Em caso de empate, a partida irá para a cobrança de pênaltis Dito que a gente fez um grande jogo Fizemos um ótimo primeiro tempo Controlamos o primeiro tempo Criamos várias oportunidades Podemos ter aproveitado um pouco mais as oportunidades criadas no primeiro tempo E no finalzinho, por uma desatenção, a gente tomou um gol de bola parada Os atletas tiveram tranquilidade para poder voltar para o segundo tempo Tiveram equilíbrio emocional Conseguiram empatar o jogo E tivemos chances para poder virar Só que agora é ter tranquilidade Temos totais condições de ir lá no Rio Vencer o jogo, está em aberto Os meninos já têm maturidade para poder jogar contra a torcida Tivemos essa experiência na semifinal contra o Vasco Que a gente teve uma situação muito mais difícil E conseguimos reverter Então agora é tranquilizar eles Descansar E tenho certeza que a gente vai com uma equipe forte Para conseguir esse título inédito O gol não foi só meu, foi da equipe que brigou até o fim da partida E fui corolado com esse gol aí E eu só agradeço a Deus Acredito muito na nossa equipe E contra o Vasco era uma situação mais adversa A gente conseguiu reverter E vamos lá para o Rio para ser campeão E vamos lá para o Brasil